Vai me falar que um burger desses não é tudo o que você precisa pra hoje. Então cola aqui que eu vou te ensinar de uma forma fácil. Vem comer! Começo retirando o miolo de duas linguiças, misturo até ficar desse jeitinho. Levo pra chapa bem quente e esmago com espátula, fazendo tipo um smash. Criou a crostinha, eu viro, coloco o queijo e deixo derreter. Aí eu preparo o ovo com sal e tosto também o pão. Se liga na escalação! Com tostado, tomate, alface, maionese temperada, a linguiça com queijo e ovo por cima. Com essa gema mole fica simplesmente incrível. E quem nunca comeu o pão saindo da balada, que atire a primeira pedra. Valeu!